E aí pessoal, tudo bom vocês aí? Mais uma vez no canal aí, Luana Roça, já se inscrevam e deixem o like aí pessoal. Pessoal, agora são de manhã cedo, são 6 horas, o sol tá nascendo aí atrás da serra. E aí eu parei aqui nesse, vou mostrar pra vocês aqui, essa casa aqui de marimbondo. Ela é engraçada, ela parece, quem já tirou a Europa aí, ela parece aqueles faves meus, né? Esse aqui é o marimbondo, capa de cangaia, que eu conheço aqui, pra vocês verem aí, ó. Só que o que eu tô contando aqui, tem 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Contando 11 aqui, nesse pé de... Tipo aquele chique-chique, né? Pra vocês verem aqui, ó. Engraçada, a casinha tá espendurada, num pedacinho ali só, ó. E aí, tá tudo parado, ó. E parece que tem... Não sei se vai dar muito pra ver, mas parece que daqui eu tô vendo meio brilhando. Tipo, mel. Não dá pra vocês verem, não. Não sei se esse tipo de marimbondo faz meu, mas parece que... Que faz, até meio brilhando ali, assim. Não dá pra vocês verem, porque os faves ficam escuros. Ah, tem mais aqui de trás, ó. Interessante, né? Aparece um pedaço de picanha também, hein? Formato. Aqui na beira das... Da estrada eu passei e vi. A casa de marimbondo. Esse daqui é do brabo, hein? Isso aqui é uma ferroada. E uma febre, viu? É isso aí, pessoal. Eu passei a precisar pra registrar pra vocês aí. Esse vídeo aí dos marimbondos, ó. Mexer muito, queijo. Vou lá em mim aqui. E dar uma ferroada aí, pronto, viu? É isso aí. Quem gostou desse vídeo aí, se inscreva no canal. Deixa um like aí, um joinha. Pra fortalecer o canal, hein, pessoal? É isso aí, pessoal. Até pro vídeo, pessoal. Falou! Tchau, tchau. 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 Obrigado.